E o Estatuto do Desarmamento já ajudou a salvar milhares de vítimas. A estimativa é que de 2004 a 2012, 160 mil pessoas deixaram de morrer vítimas de armas de fogo por causa das políticas de controle de armas no país. A maior parte das vidas poupadas foi de jovens, de 15 a 29 anos, 113 mil. A campanha do desarmamento é permanente e continua valendo. Há mais de 2.100 pontos de recolhimento no país. Desde 2004, foram entregues voluntariamente 667 mil armas de fogo. Quem entrega o objeto recebe indenização que varia de R$ 150 a R$ 450, dependendo da espécie e calibre da arma. A assessora do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, destaca a importância do desarmamento. Quando a gente analisa os anos de maior implantação, que foi justamente 2004, 2005, com essa quantidade enorme de armas retiradas de circulação, é que a gente tem um impacto mais significativo nos homicídios que de fato caem.